Oi gente, tudo bom? E hoje eu trouxe pra vocês uma receita de bacalhau com grão de bico que é perfeito pra sexta-feira santa antes da Páscoa. E essa não é a receita tradicional daquela salada que a gente conhece. Mas eu quis trazer uma ideia diferente em que você pode servir ela tanto quente quanto fria e eu vou explicar isso durante esse vídeo. Então não perde nada, não pula, assiste inteirinho. E claro, no final não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Olhar na descrição que eu vou deixar a receita aqui. E claro, se você ainda não é inscrito, não sei o que você está esperando. Corre, vem, se inscreve. Toda semana eu estou com vídeos muito bacanas por aqui. Então vamos à receita. Vou começar a receita cozinhando ovos. Só pra vocês terem noção do que vai. E aqui nessa panela eu tenho batata pedaçuda que eu já vou salgar e cozinhar ela com sal. Estão vendo que ela está com casca? Tá? Ui! Então ó, vou cozinhar ela com casca e pedaçudona assim, tá? Cozimento normal. As batatas estão cozidas. Eu vou tirar as batatas daqui com a escumadeira e eu vou escaldar o meu bacalhau aqui. Eu estou usando um bacalhau que estava congelado, dessalgado. Eu só simplesmente descongelei. Como eu estava falando, o bacalhau, ele já vem em lascas e dessalgado. Tá? Tem um pouco de sal nessa água do batata, mas não tem problema nenhum, tá? Ó. Só vou dar uma ferventada pra ele dar uma cozida, pra daí a gente terminar essa receita. O legal dessa receita aqui é que você pode servir ela quente, fria ou morna. Tanto faz, tá? Eu estou dando uma receita assim, feita na minha versão e bem versátil. É super rapidinho, uns minutinhos só. O bacalhau já vai cozinhar, a gente já tira daqui. Gente, é um cozimento rápido. Não é pra deixar aqui pra eterno sempre, não. Porque senão acaba perdendo o gosto do bacalhau, tá? Já vou tirar aqui com a escumadeira e a gente vai agora pra segunda parte da receita. Parte importante da receita, o grão de bico. Esse grão de bico aqui já está pré-cozido. Então, o que eu fiz? Eu deixei de molho na água, no mínimo umas seis horas. Troquei de água pelo menos umas duas vezes. Senão eu fico com muito gases, tá, gente? É pra tirar os antinutrientes. Coloquei na pressão, 15 minutinhos, cozinhou, deixei na geladeira, tá? Normalmente, quando eu faço isso, eu já faço um montão e eu congelo. Eu uso uma parte, a outra parte eu congelo. Se você não quiser cozinhar grão de bico, existem aqueles grãos de bico de latinha. Pode usar o de latinha, tá tudo certo. Gente, é óbvio que eu vou usar a minha wok, né? Porque é bem prático até, inclusive, pra mexer. Então, agora a gente vai refogar a cebola, o alho e o grão de bico, porque eu quero ele bem temperadinho. Mas, antes de tudo, vou dar uma dica pra vocês. Eu gosto de dourar a batata, tá? E olha, essa receita, infelizmente, vai bastante azeite, tá, gente? Não tem o que fazer. Pega aquelas batatas pré-cozidas e coloca aqui, só pra dar uma douradinha em alguns cantinhos da batata. Não precisa fazer isso se você não quiser, tá? Ele fica bom só cozido. Mas, óbvio que se você fizer isso, você vai dar mais uma camada de sabor e uma diferença na textura. Gente, as receitas que eu faço desse tipo aqui, eu sempre tento dar uma modificada pra deixar ele melhor, tá? Então, isso daqui é uma delas. A gente muda um pouco a textura, deixa ele mais douradinho e ele fica bem mais apetitoso. Mas, se não quiser fazer, usar só a batata cozida na receita, tá tudo certo. Fica muito bom também. Olha, gente, como ela fica bonitinha. Vou tirar as batatinhas daqui e só... Vou dar só mais uma reforçadinha no azeite aqui. E a gente vai reforçar o grão de bico. Como o grão de bico não tem sal, vou colocar um pouquinho de sal. E, gente, isso aqui é opcional, tá? Vou colocar um pouquinho de colorau. Pode ser também páprica doce, tá? Só pra dar uma corzinha, mas... Ó, pra ficar mais apetitoso. Se quiser colocar outro tempero seco, pode usar, tá? Eu vou usar o colorau. Olha a beleza desse grão de bico. Cebola... E alho. Entra com o bacalhau. Reforça o azeite. E, gente, se você não quiser servir ele quente, nesse momento você pode desligar depois do grão de bico e só juntar todo o restante dos ingredientes que eu vou mostrar aqui. Agora, se quiser servir quente, faz o que eu tô fazendo agora, tá? E aí, a gente mistura isso aqui, ó. Vocês lembram da água de cozimento do bacalhau? Põe um pouquinho. E deixa ele secar. É só um tiquinho mesmo, só pra umedecer. Aquela água de cozimento, como tava salgadinha, ela dá uma temperadinha no grão de bico, sabe? Aí, quando ele tiver sequinho assim, ó... Deixa eu secar um pouquinho mais, a gente volta com a batatinha. Quando tiver mais sequinho, volta com aquelas batatinhas douradinhas que eu fiz aqui. Dá uma bela de uma misturada. Gente, vocês pegaram a ideia que eu quis trazer aqui pra vocês? Com os mesmos elementos que você faz uma salada tradicional de bacalhau, Então, a gente tá fazendo uma versão quente e se você quiser servir ele frio ou morno ou gelado, você pode também, que fica bom, tá? Agora aqui, ó, gente, vou colocar umas azeitonas pretas, tomate, é... Ai, meu Deus, tomatinho, salsinha, muito azeite de oliva de novo, Mistura tudo e coloca na travessa. Hum, ó... Ele fica bem coloridão e bem bonito. Tá prontinho, vamos colocar na travessa. Eu gosto de servir numa travessa e deixar ele mais altinho. Daí, só pra finalizar, lembra daqueles ovos cozidos que a gente fez? Vai colocando aqui em volta pra decorar. Não fica lindo, gente? O legal é aquela ideia que eu falei pra vocês. Dá pra servir ele quente, dá pra servir ele frio, e os dois ficam deliciosos. Então, gente, usem a criatividade de vocês. Só tô finalizando com os ovos aqui. Vou colocar um... Uns raminhos de salsinha aqui por cima. E acabou, é isso a receita, gente. E rega com mais azeite, não tem segredos. Aí mais azeite aqui por cima. De tudo. E tá prontinho a minha versão de bacalhau com grão de bico. Tirando o bacalhau, ó, gente, ele fica lindíssimo. O que eu tô louca pra provar é o grão de bico, gente. Porque ele fica super temperadinho. Olha isso aqui. Hum! Hum! Só façam. Fiquei incrível. A última novidade, agora eu tenho uma wok da Hankook, assinada por mim, e você pode fazer as minhas receitas na sua casa. Design prático, moderno, multifuncional, estilo coreano, com tampa de vidro, cabo ergonômico, pintura acetinada verde e dupla camada antiaderente cerâmico pra garantir pratos deliciosos e bem práticos de fazer. Cabo ergonômico com toque soft touch imitando madeira. Espessura no corpo de 2.8 milímetros. Ele é grosso, mas leve. Ao mesmo tempo, vai ser bem prático de limpar. E você pode adquirir no nosso site. E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal e acionar o sino, porque toda semana eu tenho um vídeo novo aqui. E me segue lá no Instagram, arroba Chef Helena, que eu tenho dicas e receitas por lá. Te vejo no próximo vídeo.